A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Um revólver calibre .22 foi apreendido pela Brigada Militar na noite desta sexta-feira, 12 de fevereiro. Segundo informações, um homem que não teve o nome divulgado estaria atirando sem direção no bairro. A Brigada Militar foi acionada por vizinhos. Ao chegar no local, os policiais notaram que o suspeito estava com um revólver na cintura. Junto com ele, foram encontradas três munições intactas e uma batida, mas não deflagrada. Segundo a Brigada Militar, o homem apresentava sinais de embriaguez e foi detido. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia de TAPES, junto com o revólver, para as devidas providências. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Pague o IPTU.